Opa galera, eu sou o Khan e estou aqui com mais um vídeo pra vocês, agora vem um novo vídeo de Blocks Piece Sim, Blocks Piece que é um jogo do Roblox inspirado no anime One Piece, que é um anime bem legal Vou falar pra vocês que eu estou assistindo e eu estou gostando Por enquanto meu personagem favorito é o Zoro, por isso que eu tenho a disparar aqui Então é bem legal, e galera eu estou jogando esse jogo faz um tempinho aqui E eu estou jogando aqui com meus amigos, que eu estou jogando com uns amigos que não são youtubers, alguns né E eu vi que tem muitos youtubers gravando aqui, o youtuber amigo meu, que é o Klaus, o Breno, o Bruno, o Gabu Estão todos gravando esse jogo aqui, então deixa eu gravar pra vocês também a minha visão E aí dessa vez eu vou trazer um vídeo pra vocês de como par muito rápido Tipo, level 0 pro 100, eu não estou level 100, mas eu estou fazendo essa tática em dois dias eu estou nesse level já Então eu estou upando muito rápido, muito rápido mesmo E eu já estou até com minha fruta aqui, que é a Dark Dark, que né, é muito forte, ó Muito forte, muito forte mesmo Então já vai se inscrevendo, já vai se inscrevendo e deixando o like Porque é isso que a gente precisa, que você se inscreva e deixe o like Pra gente crescer mais aqui e chegar a 2 mil inscritos logo Que estamos muito perto, muito perto mesmo E eu queria agradecer pelo feedback em todos os vídeos que vocês estão dando aqui Todo vídeo tá tendo muita view, tá tendo muita view, muito like Tá tendo muita view, muito like Então já é muito bom ver que vocês estão gostando E eu vou, eu vou trazer uma dica aqui pra vocês Que é pra vocês, ou pra fruta, ó Eu vou mostrar meus status Tenta deixar os status mais ou menos isso por enquanto No início do jogo é sempre bom deixar isso Aqui ó, tenta sempre a Demon Fruit primeiro Pra depois, pra depois ir upando a espada, essas coisas E nunca o Pagan ganha inútil de upar É muito inútil, porque as armas de jogo são horríveis Então não compensa nem um pouco você o Pagan E outra coisa é você fazer missão que o jogo te dá Tipo ó, deixa eu... Ó, deixa eu terminar com a vida desse cara aqui Pra eu conseguir mais Master Pra eu conseguir o segundo ataque da minha espada, ó Você vê que dá muita Master, é... Com... me derrotando Brutus Então deixa eu pegar esse pau aqui Ou já pegaram, já pegaram, não pegaram não Tá bom Ó, eu vou mostrar pra vocês Onde... Essa ilha que eu tô é mais avançada Eu vou comprar um barco aqui, ó Deixa eu ver se tem um barco aqui Não tem Tá, mas eu vou fazer nessa ilha mesmo Mas aí você faz na ilha do início do seu jogo aí Na verdade, esse vídeo aqui é mais pra ocupar Pra pessoas que já são level mais alto Tipo... Tipo o level que eu tô É... E nessa ilha que eu tô Que é a ilha da... Do... 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 Deixa eu ver do pirata... Do... Deixa eu ver o nome dele aqui Do... Cadê ele? Ah, ele não tá aqui mais É ir na ilha do... É ir nessa ilha aqui Que é do palhaço Que chama Bob E você vai conseguir o parque muito rápido Porque você vai pegar a primeira missão Que é essa aqui, ó Vem cá, deixa eu te mostrar Aqui, ó Você vai pegar... Essa missão aqui É Pireites Que é muito boa Que ela... Ela... Ela tem que matar oito piratas Eu vou matar tudo com a minha katana Porque ela é... Eu quero upar ela Pra mim ter uma... Um ataque melhor com ela Eu não levo nenhum dano Pra ataque físico Então, eu... Isso é... Isso me ajuda muito Porque como eu não levo dano Pra ataque físico Eu consigo ficar upando muito rápido Tipo, eu consigo ficar upando de boa aqui Sem... Sem ninguém me atrapalhar Então, eu... Já tenho... Já tenho um negócio Uma vantagem pra upar Ó Aqui Aí eu venho aqui Ó, esse cara aqui Eu acho que ele tem uma... Aqui Eu não sei se isso é... É... Eu acho que a haki dele é no corpo todo Pra ele tá com... Assim A haki dele deve ser no corpo todo Ó Eu vou terminar de upar aqui Ó Tô Agora eu acabo com esse aqui E... Pronto Já tá na... Eu tenho que upar até a master de 20 E minha fruta também já tá master e... Já tá... Já tá master 40 Que é o segundo ataque dela E ela é a dark dark É uma fruta muito forte Ó Eu... Esse cara aqui tem uma arma Mas eu não sei se ele upa É... Ele deve ter comprado Aqui ó Ele tá num... Na... 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 Num negócio de pirata dele Então a gente vai fazer essa missão aqui ó Deixa eu... Fazer isso aqui Que isso acaba com o cara mais rápido Deixa eu agora... Vou dar assim Tô E acabar com esse aqui Olha Ó que louco Ó Eu acho que essa é a fruta dele A fruta dele deve ser alguma coisa de gravidade Nossa Que louco Ele voa também A fruta dele é legal A fruta dele... A fruta do... Desse meu amigo é legal Que é o... O nome dele é Kratos E ele é... E ele é um óbvio sabor Eu eridi me manter no canal Ó Deixa eu vir aqui Ah tá Eu errei o ataque Mas... Isso a gente eleva Hum... Liberation Aí beleza Eu venho aqui Vou ficar farmando um pouquinho Papum Aí... É... É... O negócio é você farmar O negócio é você pegar a missão E ficar farmando É o único jeito de você upar Literalmente No Blocks Piece O único jeito de você upar É farmando Porque é que nem no Rogol No Rogol você farma muito No Rogol você tem que farmar Muito E aqui também Aqui você tem que farmar muito Pra ficar forte Senão você fica muito fraco Senão você não tem atenção Eu... Mal... Eu mal farmava Antes de mim ter esse level Eu era muito fraco Eu era tipo Mais fraco de todos Nientes dos youtubers Então Eu tô virando um dos mais fortes Eu sei que tem gente A youtuber level 1000 Então eu tenho que ficar mais forte ainda Pra acabar com todos eles Porque o meu objetivo Não é ser o Ruiz Piratas Não é ser nada disso É ser literalmente O youtuber mais forte de todos O que vai ganhar Tudo O que vai... Eu vou ser tipo Eu vou ser aquele cara Que vai acabar com todos os youtubers Em um golpe Assim ó Eu vou pegar minha espada E usar esse golpe aqui neles ó Que nem eu vou fazer com esse cara Deixa eu só dar mais algum golpe nele Deixa eu ver Tá Eu vou usar assim ó Pou Acabei Vai ser isso Eu quero fazer isso Eu quero literalmente acabar com todos eles Em um golpe apenas Então vai ser O negócio que eu quero fazer ó Liberation E a Dark Dark Se não me engano É uma das frutas mais OP do jogo Então É bom que eu tenho ela Não sei se ela voa Mas se ela voava Eu já vou ter uma vantagem enorme Então E essa minha espada também é muito boa Essa katana aqui ó Eu tenho ela faz um tempinho E ela Mas eu não upava ela Porque eu foco em upar Master de fruta E pra você upar Master Que é uma dica boa pra você Upar level também Pra você upar Master Você tem que matar Com a fruta Eu faço assim ó Eu dou o primeiro golpe Beleza Eu vou lá Dou o primeiro golpe Pra upar Master Beleza Deu o primeiro golpe Agora eu venho aqui Aí eu fico atacando com a espada Pra Pra ver se Pra ajudar Aqui ó Pra dar mais dano Pra não acabar Pra não acabar com ele muito rápido Ó Eu fico Dando com a espada Porque dá mais XP Aí beleza Papá Papá Aí tal Uhum Aí eu venho aqui Aí eu vou atacando assim Aí depois eu termino com a fruta ó Pô Muito fácil É literalmente isso que você precisa fazer E agora Eu vou upar mais um pouco aqui Em Demi o fruta Que eu quero Eu quero chegar sem Demi o fruta E depois eu chegar E depois eu tento chegar mais ó Tá beleza Agora O que a gente vai fazer Agora a gente tem que pegar mais missão Só que essa vez eu vou pegar uma missão mais nível alto Pra upar mais rápido Que é essa missão aqui ó Cadê Missão dos brutos Que lá eu vou upar muito mais rápido Do que eu upo aqui com os piratas Que é lá que eu farmo Lembrando que isso aqui é só pra level 50 para cima Se você é level 10 15 20 30 40 Não vem aqui nessa ilha que eu tô Porque esse vídeo é só pra upar rápido Do level 50 para cima Então se você quer upar rápido Vê esse vídeo aqui Se você é level 50 para cima Mas Ó Vamos lá Pou Beleza Já acabei com isso aqui Eu já vim aqui ó E Pou Tom Essa espada é muito da hora Porque eu acho que ela é uma katana do Zoro Eu não sei se eu vou trocar de espada Porque quando você troca de arma ou de fruta Ela só masteria e reseta Então Você Não é Não é Tipo Se você gosta mesmo Não é recomendado você trocar Porque senão você vai Ter que Fazer todo o processo de novo De masteria e dessas coisas E pá Tá Eu matei sem querer Porque eu não queria ter matado com a fruta Uhum Aí eu venho aqui ó E Ptum É Eu errei o golpe Então Vem matar boss Beleza Tá Eu vou matar o boss aqui galera Que ele tá falando pra mim matar o boss Eu vou lá Deixa eu pegar a missão Deixa eu pegar a missão Ó Ó Chegou mais gente aqui ó Tem um barco enorme ali ó Deixa eu pegar a missão Aqui Aí eu venho aqui T-Bob T-Clown Que é o Tá Eu vou falar aqui ó É Ué Aonde Ah Ele tá falando pra me montar nesse barco Ah Ele tá falando pra me montar nesse barco Ah Então beleza Vambora Vambora Ele tá falando pra me montar no barco Então a gente vai nesse barco aqui Desse cara aqui Que é o Kratos A gente vai no barco dele Ixi Ele fez eu cair do barco Nossa Que cara sacana Olha Nossa E esse ataque Vocês viram isso Ó Eu tenho que falar um negócio pra vocês Esse golpe de gravidade Que parece que aumentou a Aumentou a gravidade dele Foi muito da hora Porque ele aumentou a gravidade ali do cara O cara não conseguiu se mexer Então Tipo Isso é da hora pra caramba Tá ligado Uhum Deixa eu vir ali Nossa ele é muito rápido Tá Deixa eu ver Ah Aqui o boss Tá Deixa eu ver aqui O que é isso aqui Nossa Tá Vamos lá Esse é o boss A gente tem que acabar com ele rápido E Pô Se eu conseguir disparar esse boss Eu vou ficar muito feliz Ó E Tô Tá bom Olha Olha esse golpe velho É muito da hora Ainda bem que eu tô de aliado com ele Que aí eu não morro né Então Pera Liberation Ah coloca spawn né Eu tenho que colocar spawn Deixa eu colocar Deixa eu colocar spawn Aqui Accept E foi Coloquei spawn Agora eu venho aqui E Era Nossa Ainda bem que eu disse aí Tô 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 Aí eu corro Olha Aí eu Tô Aí beleza Agora eu tenho Eu tenho que tomar bastante cuidado Que esse cara pode ser forte Então Ixi Tá Eu joguei ele longe Aí eu vim aqui E Pera 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 Ó Olha Uma interagradidade Nossa Que louco E aí eu vim aqui Vai Vai Quase Quase Pelo menos eu acertei a spawn Acertei a spawn Acertei a spawn Vai Renasce 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 E Isso Tá 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 Ele tá quase Ele tá quase morrendo Ele tá quase morto Praticamente Ele já tá morto E Falta Nossa Nossa Falta muito pouco Falta muito pouco Pra eu matar ele Vai acabar com ele E Black Spiral Black Spiral Nossa Quase Olha Olha a vida que eu deixei ele Eu deixei ele com muita pouca vida Muita pouca vida mesmo Tá 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 O problema é que eu tô bugado Né Eu não consigo correr Parece Deixa eu Ligar aqui Ih Acabei com ele Ih Eu acabei com ele Galera Eu consegui derrotar O boss do jogo Que é Um boss muito forte Parece Então galera O vídeo já ficando por aqui Eu Eu vou acabando esse vídeo por aqui Porque eu já fiquei muito forte Eu já mostrei pra vocês Como upar muito rápido E lembrando que é sempre bom De Mata De conseguir De Upar E lembrando que é sempre bom Matar boss Mas Então Toma cuidado Porque os boss podem ser muito fortes Como esse Eu só consegui porque eu tive a ajuda Do meu amigo Então galera Falou Fui Tchau